A imagem tá chegando, tá chegando, tá chegando a imagem, tá chegando... Aí, chegou! Ó! Vai lá! Ó! Vamos por aqui, vamos por aqui! Que isso? Ó! Caramba! Que forte, velho! É uma espécie alemão, velho! Vamos correr... Vamos correr que a gente não imprime! E aí, eu tô ensaiando aí, ó! Vários filtros aqui de Colombo, que é um cara aí pra ir pra gente ver que a gente não amanhã! E aí, eu tô indo pra gente ver que a gente não ia se a gente não ia se a gente não ir embora. E aí, eu tô indo pra gente ver que a gente não vai se a gente não ir embora. Caramba, velho. Que good, né, velho? Mano, buga um pouco a mente, né, você vê, tipo, não brasileiros, né, e esse som saída, ó. Ó, tem que respeitar, velho. É isso aí, é isso aí. Valeu demais, garotinho. Valeu, valeu, valeu.